Minha empregada não presta pra comida, o negócio dela é liquidificação Já percebi que o forte dessa mina é fazer a vitamina de banana com mamão E eu adoro Bate a banana com mamão, bate a banana com mamão Fica boa a vitamina quando bate com mamão Bate com mamão, bate com mamão Tem que ver como destroça a banana com mamão Bate com a mamão, bate com a mamão Fica boa a vitamina quando bate com a mamão Bate com a mamão, bate a banana com mamão Tem que ver como destroça a banana com mamão Ei, ei, Arnaldo, Arnaldo, Sacomane, Sacomane, Antunes, Antunes Coelho, rodado, a nada, coelho, treinador, treinador, treinador.